Música Salve galera, estamos pelas paletinas com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, saiu aí a atualização, beleza? Do passe 38 aí a temporada, beleza? Eu vou gravar esse vídeo aqui para vocês aqui informando se vale a pena comprar o passe, né? Falando os pontos negativos, positivos aí e tudo mais Para lembrar que eu vou comprar o passe aqui, tá galera? Já adiantando para você que sim, vai valer a pena você comprar todos os passes aqui do jogo Eles são importantes sim para a sua evolução, tá? Então já respondendo, vai valer a pena Mas acompanha aí, já deixa o likezão de início do vídeo para você ver quais os motivos, tá ok? Então beleza? E se você é novo no canal aí já se inscreva para você não perder nenhuma novidade, tá galera? Ó, essa é a minha base, cara, da hora, né? Deixa eu até dar o le... opa, deixa eu ver como é que está aqui Eu vou lá na fazenda também fazer o baguezinho da moto lá que eu tenho que matar 3 toros, tá galera? E é o seguinte, vamos aqui no passe que eu vou passar algumas informações aqui para vocês agora antes de comprar, tá? Vou mostrar para vocês aqui, galera É, para mim, essa caixa do infinito, ela está interessante porque ela vem todas as skins aí, tá? Vou mostrar aqui todas as que dá para você conseguir nessa caixa, tá? E as que não dá, tá? Tem algumas aí que é compradas, tá galera? Ó, as mochilas, praticamente todas as mochilas aqui você vai conseguir, tá galera? Anúncia as compradas e essas que estão aqui no final, tá? Ó, dos youtubers, tá? Essas aqui não dá para conseguir, tá? Poupa íntima, peguei todas, né? Que tem disponível, tá? E aqui também, tá galera, ó, todas as skins menos as compradas, tá vendo? Essas skins aqui do laboratório da Genesis, essa aqui do status VIP, essa daqui que você concluiu o ato 1, né galera? Entre outras, essas daqui que são pagas, ó, essa daqui ela não tá E a última aqui que veio do Coelho da Páscoa, né? Então essas você ainda não vai conseguir nessa caixa do infinito, tá? E tem bug nessas caixas do infinito, entra no grupo aí Na descrição vai ter o link do grupo do WhatsApp, tá? Só entrar e pedir o bug da caixa do infinito, dá para você escolher as skins, tá galera? Tem também na parte do Discord, tá na parte de avisos lá no Discord Vai estar todos os bugs secretos lá, inclusive esse, tá? Telegram também, tá? Vai estar lá facinho E grupo do Facebook e página do Facebook, tá ok galera? Então passando essas informações aqui, vamos para a continuação Galera, ó, moedas, aqui na loja Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o pacote de moedas, quanto que é, tá? R$6,00, pacote com 50 moedas, tá? E a ração, galera, deixa eu colocar aqui para vocês agora, ó E a ração, cadê a ração? Aqui, ó, a ração ela tá saindo o preço do passe, galera 20 rações, 15 e 59, a gente sabe que ração e moedas é um item muito importante no jogo, né galera? Eu, pelo menos, eu compro esse passe aqui, basicamente por conta disso, né? Então aqui eles chegam aí, ó, 50 moedas, tá? Já foi R$6,00, 100 moedas, tá galera? Olha aqui, ó, cadê? Ó, 150 moedas, tá? Então vem no total aí de 200 moedas, né galera? Antes vinha mais, tá? Antes vinha mais Vem no total de 200 moedas Então fora a caixa do infinito que você vai ter Evoluindo aí, tendo todas as skins e algumas armas Você vai ter também essas moedas As rações você vai ganhar 20, né galera? Tem 10 aqui e mais 10 ali na frente Totalizando ali, então, só na moeda e ração já valeu a pena, né? Fora outros itens básicos aqui que você vai ganhar, né galera? Roupa de guiri, eu tenho bastante, mas ela é interessante, a roupa de guiri, né? Os pacotes de modificação extremamente rara, cadê? Eu acho que é lá na frente Filtro, o filtro é facinho, tá? Ó, bateria Aqui poderia ter vindo o Korg, né galera? Tá vindo o Husky, né? Então não tá sendo interessante isso daqui não Ó, esse aqui, ó, grátis, né? Esse aqui vem no grátis Nem precisa comprar pra ganhar, né? Então vamos lá, vamos adquirir o passe aí, tá? E as mesas recompensas, né? Você pode tá adquirindo aí no passe grátis, né? Transmissão da TV e tudo mais, certo? Fora agora que eu vou mostrar aqui que só 50 plaquetes Dark, mas tiraram as plaquetas, né? Ela vem quando você compra o passe, tá vendo? E ela evolui também o VIP Qualquer coisa que você compra, você ativa o VIP Eu vou mostrar lá pra vocês lá a evolução do VIP, beleza? Então vamos comprar o passe aqui agora Já vim com vocês E prontinho, o passe adquirido que é um sucesso, tá galera? O de 15,59, né? Tarefas premium foram liberadas Então a gente vai pegar todas as premiações aqui agora Olha isso daí, tá? Beleza! Sucesso demais! 100 moedinhas, né mano? Entre outros itens aí, ó Recompensas da temporada, tá ok? E agora vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aqui a parte do VIP, tá? Pode ver, você clica aqui, tá galera? Então eu tenho 7 dias de VIP aqui agora Disponível e eu tô no level 8 Quase indo para o level 9 aí Falta bastante, né? Comprar os 3 passes aí Eu evoluo, né galera? Vamos lá que eu já deixei marcado alguns itens aí Pra gente poder tá trocando lá Deixa eu dar uma analisada por aqui Tá tudo ok Vamos lá Eu vou mostrar os itens da área VIP, beleza? Então se bora! Galera, o primeiro benefício que você tem aí Se tornando VIP, né? E comprando passe É isso daqui No posto de gasolina Você não terá por 7 dias aí Que gastar combustível Pra vir até aqui, tá? Ou a energia, tá galera? Isso vai te fortalecer bastante aí E economizar a sua energia pelo mapa Até se você for farmar no pântano, galera Tem um esquema já do ATV, né? Pra você vir aqui nas torres Mas quando você voltar na base, né? Você vai vir aqui, ó Até essa base você vai gastar energia pra caramba E você gasta até o posto de gasolina E não gasta tanto pra vir até aqui, né? Você vai ir até o assentamento Então tu consegue economizar aí um pouquinho, né galera? Então vamos lá Chegamos aqui no posto de gasolina Galera, eu já tenho uma arma lá Que eu deixei ela reparando Bloqueou, eu acho, o status Tá? Quando eu deixei uma aqui pra reparar Aí blo... Oh, lança-chamas Ela bloqueou o status Quando eu perdi o VIP Mas ela fica lá, tá? A gente vai recolher ela agora Vamos colocar o lança-chamas ali, ó Área VIP liberada Tá? Ó, essa daqui é a estação de repários Tá, galera? Essa aqui ela vai liberar no VIP 5, tá? Você consegue estar reparando ali as suas armas Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Já tem vídeo no canal, beleza? Informando, ó No VIP 5, tá? Acesse a sua bancada Repários E ganhe uma moto aí também, tá? Até gravei esse vídeo aí, tá ok? Agora vamos aqui Vamos ver se vai melhorar um pouquinho aqui Tá, galera? Você vê uma coisa interessante? Essas moedas roxas Você só consegue nessa roleta aqui Não tem nenhum outro local aqui Pra você conseguir essas moedas aí Ó, deu uma premiação boa, galera 40 moedas, tá? A pior premiação aqui, no caso, seria as tampinhas Beleza? Então... Eu julgo dizer que eu ganhei uma premiação boa aqui, tá? Esse item aqui, galera Você ganha uma vez por dia, tá? No caso aqui, traz de volta a vida Eu ganhei um reanimador, tá? Eu ia deixar isso aqui pra mostrar na live Na galera que eu vou fazer live hoje Mas não tem problema não O reanimador, deixa eu ver Eu acho que é por 4 horas Deixa eu entrar aqui Verdade Horário É, por 4 horas, tá vendo? Traz de volta a vida Então até a hora da live Eu não vou estar com ele mais, não Aqui você tem uma certa quantidade de recursos Pra lembrar que são níveis aqui do VIP Pra poder estar liberando essas funções todas Essa daqui também no VIP Se não me engano, né? Recebi gifs métricos Aqui a loja Onde você pode estar comprando os itens, tá? É, infelizmente não tem nada que eu queira comprar aqui Eu tô com poucas moedas também, né? Ó, mochila tática aqui, tá, galera? E aqui a gente consegue pegar 20 galõezinhos de água Também, beleza? Então este daí é o recurso da área VIP Ó como é que ele saiu daqui, tá? Beleza? Então deixa o seu likezão pra fortalecer E aí, galera, vamos lá na fazenda Que eu vou matar os touros Eu já aproveito e mostro pra vocês o bug da moto, tá? Vamos lá Chegamos aqui na fazenda Galera, você vai precisar Tá tirando aqui, ó Os calões de gasolina, tá? Da moto Pra poder estar fazendo Este tipo de zera aí, tá? Vamos tirar aqui todo o combustível Eu nem vim com o Dark Zera O cachorro O Dark Dog Esqueci lá na base Que a gente coloca alimentação Tá? Mas tudo bem Não tem problema não, né, galera? Vamos lá Aí, hoje tem protocolo ativado Provavelmente aí na live, tá? Onde a gente fez o laboratório normal E eu preciso mesmo É do protocolo ativado, tá? Então vamos descer aqui da moto agora Beleza? A moto já tá começando a sujar já, hein, cara? O brilho dela tá se perdendo Vou colocar aqui agora Vamos posicionar ela pra cá, tá? Opa, opa Vai, 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 vai Aí deixa eu voltar ela um pouquinho Tá, galera? Porque esse bug ultimamente aí Ele tá meio bugado, tá? Aí Vamos lá Agora sim Ó, vê Em cima da pedra ali, tá, galera? Ó Soltou Decideu Acho que a roda ficou um pouquinho pra trás Mas deu certo, tá? Então você tenta subir na moto Não vai conseguir subir na moto, tá? Esse é um sinal que deu certo, tá? Se você conseguir na moto É um sinal que deu errado, tá, galera? Ó A gente traz ele pra cá, tá? E consegue tá fazendo a eliminação dele Com a lança de madeira, né? No caso aqui eu tô com a katana, tá? O gigante selvagem, galera Vou trazer uma dica pra vocês aqui agora Ó Faz a eliminação dele Traz o gigante selvagem pra cá, tá? Aqui, ó Beleza? Traz ele até essa ponta A pontinha aqui da ponte A gente tem um esqueminha aqui Pra tá Fazer a eliminação dele também, tá? Ó Deixa Acho que ele tá Vamos ver se vai funcionar Ele tem que vir um pouquinho mais Tá? Ah, não Funcionou já, tá, galera? Em cima da ponte Você vem até nessa caveira aqui Tá vendo? Beleza? Aí você consegue Tá fazendo esse procedimento aí, tá? A maioria das pessoas Não sabe desse bugzinho aqui, tá? Dá pra você fazer Praticamente todos os zumbis Que tem aqui Até o touro Esses dias eu fiz, né, galera? É... Deixa eu acertar ele com... Eita Tá, agora a gente pode Tá refazendo esse processo Aqui de novo, tá, galera? Ó, pode ver que ele não me matou Ele não me acertou No caso, né? A gente traz ele pra moto Aqui de novo Você pode tá refazendo Olha lá Opa Ah, agora me acertou Demorei muito pra ir embora, né? Olha aí Deixa eu ver Ó, tá vendo? Não foi Vamos trazer ele um pouquinho mais pra cá Vem, vem, vem Aí, aí, aí Perito Agora eu acho que ficou bom, tá? Olha lá Beleza? Tem que ser em cima daquela ponte ali Naquela partezinha Tá, galera? Beleza? Agora deixa eu comer uma cenourinha Ó, cenourinha Vamos lá Agora a gente... Oxi Caramba, mano Olha lá, ele voltou O nick dele ficou aparecendo aqui pra mim ainda, né? Certo? E aqui ele te faz a eliminação De boa, né? Trunks, né, galera? Então se você não deixou o like Ainda considera deixar Vamos lá fazer a eliminação do touro Cadê o touro valente? É... Tá, deixa eu fazer a eliminação desse daqui Primeiro, galera É invasor ali Pera aí que daqui a pouco a gente cuida dele Deixa eu matar esse touro aqui então, tá? Deixa eu fazer a eliminação desse daqui Pra não me atrapalhar Né? Ó, arrebentador, galera Cadê o touro? Vem, tourinho Tourinho, tourinho Vou mostrar pra vocês como é que faz a eliminação do touro Dá pra você trazer ele também lá na moto, tá, galera? Porém o touro é um pouco complicado de matar ela na moto, ó Ó, vem, touro Caraca Ah, ele me viu Ele estava me metendo louco Entendi Mas é que ele não tinha me visto não, tá? Aqui, ó Aqui é uma forma muito boa de estar fazendo a eliminação dele Deixa eu colocar ele aqui agora Cadê a... Facão Vamos esperar, adivinha? Vai, adivinha Dá um touro brapo Ele vai travar aqui na porteira, galera Ó Aqui tá Pra quem também não tem a moto, né, ó Ó, a gente consegue Tá fazendo a eliminação dele aqui Através do wall trick, né, ó Beleza, galera? Funciona até com lança de madeira Placa, né? Só que elas são um pouquinho mais lentes Tá catando aqui Facão Ela vai ser mais interessante, né, ó Beleza Três Dois Quase Opa Até desconcentrou Pronto, já era Foi feita a eliminação dele Vamos matar o outro touro aqui agora, galera Deixa eu chamar ele aqui, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó Beleza, véi Haha Espera de chegar aqui, tá, galera? Travou aqui, galera Eita, mas tô agachado Tentar matar ele assim não vai dar certo, né, mano Vamos lá, então Aí, garoto Terceiro O segundo touro, né São três aqui na fazenda pra gente fazer a eliminação, tá, galera? Beleza Olha isso aí Eita O arrebentador também dá, tá Mas só que no arrebentador é melhor ele matar É fazer a eliminação dele lá na moto, né, galera? Pouco de vida Pronto Agora vamos chamar o outro touro ali Ele vai estar na parte lá de cima Eu vou chamar ele por aqui, ó Último touro Pra gente fazer a eliminação, hein, galera? Beleza Olha aí Certo O quê? Mais um Eita, pega Torinha valente Mas a gente bate, né? Opa Olha aí Touro é infectado Pronto No soco Torinha valente Bate da gente A gente é fraco Não, não, não Lembra da musiquinha, galera? Eita, nós Tão pronto Fizemos a eliminação de todos, aí, tá, galera? Eu vou ficando por aqui agora Espero que você tenha curtido É, deixe aí o seu comentário O que você achou sobre esse passo, né? Ele tá bem repetitivo, hein, né, galera? Tá bem fraco Porém, ali foi aquilo que eu informei pra vocês Beleza? Deixa aí o que você achou sobre isso Grande abraço E fui! Valeu, galera Sucesso!